Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste acordar E não te ver E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi E desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste acordar E não te ver Amor como é triste acordar